As informações foram repassadas à equipe da Patrulha Rural do 3º BPM, que na linha Independência, em uma propriedade particular, dois homens e duas mulheres com o veículo fiorino estariam praticando a caça. Os suspeitos foram abordados já aqui na cidade, próximo à rua Guarani, onde foi localizado, na parte traseira do veículo, uma gaiola, quatro cachorros, alguns materiais para pesca, como varas e mulinetes, rede de pesca, dois facões, uma espingarda modificada calibre .22 com luneta, munições e, ainda na caçamba, um lagarto abatido e acondicionado em um saco plástico. Com os detidos, a polícia também apreendeu quatro cães utilizados para a caça. Segundo ele, eles estavam, a princípio, pescando e abateram o lagarto ali, mas não estavam procurando nenhum animal específico, segundo eles. A orientação é que animal nenhum pode ser abatido, né? Animal silvestre, né? Exatamente, animal silvestre nenhum pode ser abatido. Os abordados foram encaminhados juntamente com o material apreendido para o plantão de polícia.